Você alguma vez já pensou em voltar com uma ex sua? Se liga nessa história aqui. Após separação, pimba com quatro caras e engravidei sem saber quem era o pai. Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, meu querido. Bom, rapaziada, muitas vezes vocês vêm com essa dúvida pra mim, Bruno. Eu reencontrei uma ex minha e eu tô pensando em voltar com ela. O que você acha? O que você não acha? E hoje eu resolvi trazer uma história aqui sugerida por muitos de vocês aí pra vocês saberem o que pode acontecer caso você venha a voltar com uma ex sua aí, né? Então, vamos trocar uma ideia sobre isso hoje. Mas antes de me aprofundar nesse vídeo, aproveita pra deixar o seu like e se inscrever no canal e também clicar no sininho pra ativar as notificações e você receber um aviso sempre que eu fizer um vídeo novo. Bom, então você viu aí na introdução, né? Após separação, pimba com quatro caras e engravidei sem saber quem era o pai. Vamos entender melhor como que foi essa história aqui. Tentei engravidar enquanto estava casada por sete anos. Meu marido queria muito ser pai. Ele não tinha nenhum problema de fertilidade, mas eu tinha uma endometriose, que pode dificultar a gravidez. Depois de anos de tentativa, meu irmão, 14 anos de relacionamento, hein? Ele quis terminar. Ela ficou mal, né? Mas quando ela se recuperou, começou a se relacionar com algumas pessoas. Nunca tinha feito isso antes de casar por receio de receber o estigma. Vocês entenderam aí. Em um mês, ela teve intimidade com quatro homens e acabou engravidando. E quando descobriu a gestação, não sabia quem era o pai. Então, muitas vezes vocês vêm com essa pergunta pra mim, Ah, Bruno, eu terminei com a minha namorada, terminei com a minha esposa, a gente ficou um tempo separado e agora eu tô pensando em voltar com ela. Esse tipo de história aí que pode acontecer. Óbvio que não é isso daqui, a gente não pode generalizar. É um caso apenas, mas de repente pode ser a história que aconteceu aí com a sua Juliana no caso, né? Mas vamos entender aqui melhor. Eu e meu marido nos separamos no começo do Biohazard. Seis meses depois dela fazer a cirurgia, né? Pra consertar aí esse problema. Passou um período na casa da mãe e depois voltou a viver a vida. Conheceu pessoas sem se relacionar. Ou seja, ficou ali nessa questão atual aí, né? Do casual e tal, sem criar maiores vínculos. Na minha cabeça, eu não podia engravidar. O médico mesmo disse que se eu não tinha engravidado até os 35, não era depois disso que conseguiria. E tenho 38. Então, achava que era infértil. Minha família e meu ex-marido também. Em junho do ano passado, Eu e meu ex-marido ficamos juntos novamente. Olha aí o que eu falo com vocês. Essa história de voltar com uma ex. Bateu uma saudade e tivemos uma recaída. Ele estava indo embora de Florianópolis para São Paulo. E tivemos intimidade sem proteção. Afinal, eu não engravidaria. Ele até brincou dizendo, Já pensou você engravidar agora? No mesmo mês, eu tinha saído com mais três caras. Com dois, a intimidade foi interrompida. Quando, enfim, vocês entendem. E com o outro, a proteção estourou. E eu tomei pílula do dia seguinte. Então, isso daqui pra mim já é uma coisa bem interessante. Porque eu falo aí pra vocês, brother. Se você tem uma namorada, esposa, meu irmão. Bom, não confia nessa história de pílula. Não, porque toma não sei o que não, meu irmão. Você tem que usar o preservativo. Porque assim, você está no controle da situação, entendeu? Você é que tem que ser responsável por isso. E não deixar essa responsabilidade pra sua Juliana aí, entendeu? E tá vendo aí, ó. Brother, isso é um tipo de coisa que acaba acontecendo muito, cara. Vai rolar esse remember the time aí. Quantas vezes uma Juliana já não acabou engravidando num desse remember the time aí. Nessa hora, meu irmão, a Lady Murphy canta, meu querido. E aí, depois não vem reclamar, não. Então, por isso que eu falei mais uma vez. Procura sempre usar preservativo, meu querido. Agora, beleza. Se você está planejando ter família e tal, ter filho com a sua mulher, aí a história é outra. Mas, do contrário, use sempre preservativo. Voltando aqui. Passado um tempo, descobri que estava grávida. E surgiu a dúvida. Quem era o pai? Quando fiz a primeira ultra, me disseram que, pelo tempo da concepção, era pouco provável que seria do homem com o qual a proteção estourou. O Pimba com ele tinha sido muito recente. E aí, comecei a lembrar das outras pessoas. Quando contei para os caras, cada um reagiu de um jeito. Meu ex-marido ficou meio bravo quando soube que eu estava em dúvida sobre quatro pessoas. Pô, mas por que será que o cara ficou meio chateado, né? O motivo é meio óbvio, né? Ficamos sem nos falar por um tempo. Outros dois ficaram meio apavorados porque já têm filhos e sabem a dedicação necessária para ser pai. Um deles agiu bem naturalmente. Eu até quis fazer exames DNA enquanto ele estava grávida, mas custava cerca de 5 mil para cada pessoa. Um total de 20 mil. E ninguém tinha esse dinheiro. Então, meu querido, mais uma vez aqui fica reforçado o meu conselho, o meu pedido, a minha súplica para que você sempre use preservativo independente, principalmente se for uma questão casual ali, né? Mas mesmo quando for com a sua companheira aí, a menos que vocês estejam planejando ter filho, use preservativo porque assim você é que está no controle da situação. Porque pílulas você sabe que pode esquecer, parar de tomar, não sei o quê. Você está me entendendo. Mesmo contudo as claras, não tive apoio de ninguém durante a gestação. Como não sabiam quem era o pai, eles não deram muita bola. Mas aí também é complicado, né, brother? Imagina numa situação dessa, ficarem os quatro ali, tá ligado? Os quatro não, né? Os cinco. Os quatro camaradas mais ela. Ia ser uma situação assim, bem, bem desagradável. Então, o que eu estou falando, o ideal é evitar esse tipo de situação, meu querido. Sempre use proteção aí, beleza? No final da gravidez, um deles com o qual eu continuei ficando me ajudava a levantar da cama e pegava copos d'água porque meus movimentos já estavam restritos. Mas minha gravidez foi bem tranquila, apesar da ansiedade por não saber quem era o pai. Fiz terapia e a médica me receitou um remédio leve, pois era melhor eu me dedicar do que continuar do jeito que estava. Já tinha um quadro complicado anteriormente, então tinha medo aí dessa complicação, né? Inclusive, para as mulheres aí que acompanham o meu trabalho, também fica aí de conselho para vocês, sempre que vocês forem se relacionar aí, ter intimidade com o homem, peçam para ele usar também a proteção aí, ok? Vamos todo mundo ter juízo aqui. O pai não reagiu bem. O DNA foi feito uma semana após o nascimento. Como para um dos homens a possibilidade era menor, só três fizeram o exame. Peguei o resultado com meu pai e minha irmã, estava torcendo para que fosse do meu ex-marido. Claro, né? Porque sei que ele queria muito e é um homem responsável. Tá vendo como tem, sim, homens responsáveis aí que querem cuidar? Seria uma preocupação a menos, mas todos foram bem solícitos comigo, menos o pai. Que curioso, né? Quando soube quem era o pai, liguei para ele, que ficou bem nervoso. Ele não queria e eu entendo, pois já tem duas filhas e ficamos apenas duas vezes. Então, o camarada traiu a mulher aí, eu não acho maneiro isso, né? Além de trair, ainda não usou proteção aí, mano, não tá legal isso aí, não. Esse camarada aí mandou mal. Mas registramos meu filho no dia seguinte. Escolhi o nome sozinha em homenagem à minha família. Todos os possíveis pais gostaram. Então, no fim, o pai biológico pediu para que eu acrescentasse um segundo nome, porque ele tinha o sonho de ter um filho que chamasse assim. Pai e filho não tem nenhuma relação. Em dois meses de vida, eles só se viram três vezes. Eu fico um pouco chocada em pensar que a pessoa sabe que é pai de um bebê tão lindo e não valorizar o contato, não querer por perto. Mas não me machuca porque ainda não vejo a reação do meu filho sobre isso. Mas se perceber que ele ficará triste com isso, sei que vai doer. Bom, rapaziada, o que dá para tirar de lição dessa história aqui? De vez em quando vocês vêm com esse papo para mim. Ah, Bruno, estou pensando em voltar com uma ex minha e tal. Então, enfim, se você acha que assim, você terminou com a sua ex e ela ficou em casa rezando, esperando você voltar, não, brother. Ela foi aí para o jogo, entendeu? E, infelizmente, hoje as pessoas aí no casual, não vou dizer todos, né? Tanto alguns homens como algumas mulheres, assim, não tem essa preocupação de usar preservativo e tal, não sei o que. Então, brother, olha o tipo de situação que você pode se encontrar aí caso você venha a voltar com uma ex sua. E mantenho aqui o meu conselho para todos vocês, rapaziada. Usem preservativo, beleza? E mantenho o que eu falo aqui com vocês, rapaziada. Para vocês aí que querem ter intimidade sem proteção, meu irmão, a hora que colocar um filho no mundo, a resposta é sua. Você vai ter que bancar, meu irmão. Porque não pode sair fazendo esse tipo de coisa e largar para lá, não. Já que colocou a criança aí, você tem que bancar. E agora, aviso importante, se você quer ser um homem melhor, você precisa baixar o meu e-book grátis, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude ou a sua autoestima e você se tornar aquele homem que você nasceu para ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, meu querido. Você concorda comigo? Discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante para mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever para você continuar acompanhando meus vídeos. E se você ainda não baixou meu e-book grátis, o link está aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui. Um abraço e até a próxima.